Vamos fazer o sorteio de uma chuteira igual essa daqui, Predator Profissional 19.1, custa R$ 1.499, não, custa R$ 1.299, e a gente vai sortear no meu Instagram, LucasUnderlineBZK, vai estar a foto oficial, só que vai ter que seguir eu, LucasUnderlineBZK, IgorRezende12, o Decão, a canhota de ouro, DS10UnderlineHD, e Brasil Kickers para você concorrer a essa belezura, número 40, o número dela é 40, e vai estar agora em sorteio para você, vai lá no meu Instagram, pega a fotinha oficial e concorra, quem sabe você ganha, vou sorteá-la quando bater 200k no Instagram. O embate, o duelo, hoje vamos ver quem faz a defesa em definitivo mais bonita, do YouTube. De um lado, IgorRezende12. De outro, Anderlei, vulgo, underline, AugustoGK, 12. É isso? É isso. Os dois vão fazer um desafio, vocês podem virar para cá, pode parar, fingir que são modelos. Hoje eu vou ficar dando vários chutes aleatórios, e eles têm que fazer defesas. Defesa rasteira, defesa no alto, defesa de lado, defesa dando o coice, como que é, o galope? É. Dando um galope assim, todo tipo de defesa voadora. Baleia aérea, vale? É isso então, vença o melhor. Pode dizer suas palavras de oponente. Pera, uva, banana, uma só salada mista. Vou ganhar deles. A gente resolveu dar mais uma chance para o Vanderlei, porque vocês gostaram do Vanderlei, né? Vanderlei, vem cá, Vanderlei, você precisa falar mais, Vanderlei. É canhadão ainda, também é canhadão. Está chegando agora, então tem que chegar devagar com a bola bem baixa para chegar no topo do... Ah, ele está achando que está chegando no clube de primeira divisão do futebol brasileiro para falar com a torcida. Chegou humildão então, mas vamos ver se ele ganha essa agora, né? Ó, é o seguinte, enquanto um está no gol, eu e o outro goleiro vamos ficar chutando. Então um goleiro pode ser que ajude o outro. Se você chutar muito bem no ângulo e ele for lá e defender, você está ajudando o adversário. Só para ele se manter em aquecido, porque vai ficar alternando entre um goleiro e outro. Isso, então eu vou errar todas. Já viu que ele não vai querer chutar no Igor, só vai chutar para cima. Começa o Vant no gol. Opa! Tem bola boa, hein? Eu falei que ia ter defesa no chão, no alto, já começou no chão já. Opa! Ei! Ei, não sei não, hein? Hoje vai ser disputado o negócio aí, Igor. O menino está bem hoje, meu chão. Você está vendo isso aí? Essa agora é o gol, Thiago. Você acredita? Eu acredito. Ah, moleque! Dá um soquinho, dá um soquinho. Eu acho que você não acredita. Ele fez uma cara, eu acredito. Nossa! Caramba, Igor! Ei! Tocou? Tocou! Tocou? Tocou! Ei! Por favor galera, vota em mim, sou novo aqui no canal pra mim aparecer mais vezes pra vocês. Olha essa defesa maravilhosa aí, tô até suando aqui ó. Chegou a hora do Igor! Ei Wanderlei, já começou ele, hein? Começou bem! Nossa! Que linda hoje! Temos uma na votação, hein rapaziada? Olha o rebote! Temos outra! Temos outra! E quando o Cafu fala que o Maradona bate naquele ângulo lá? Olha essa da porra! É da hora quando é assim, mano! E quando o Cafu fala que o Maradona bate naquele ângulo lá? E quando eles saíram? E aí? É da porra! É merda! É, ó, gente, né, ó! Semprei, ó. É, ó, ó, ó. Caraca Thiago, se você gostou dessa, coloca a lavande e o minuto que ele fez. Vai! 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 Eu tava na frente o tempo de nós, não tava? Não é verdade! Valeu Igor, tirou o ângulo do meu chute aqui, que foi da ré. A chapada na gaveta que eu acertei, mano. Você também tava na frente, você não pode falar nada não, você tava aqui no meio. Mas eu que chutei. Tavam nós dois, pode mostrar depois aí, Thiago. Eu tenho que ficar na frente. Mostra aí, eu vou aqui, ó. Thiago, mostra aí que na frente desse chute tava eu e o Lucas, não tava sozinho nessa não. Pode mostrar. Eu vou anexar três novas provas. Eu tenho que tá na frente, porque senão não tinha um chute no gol. Ai, a cruzadinha. Essa chute foi malanda. A cruzadinha foi foda. Abaixou o montinho, então. Ajeita pro Quareza. Olha o rebote do montinho. Quem ainda não vê o meu vídeo com o Cafu, o meu e do Igor com o Cafu buscando o golaço de ouro, vai na descrição, que o vídeo tá lá no card, né, Thiago? Você põe, vai no card aqui, ó, do lado esquerdo, que o vídeo tá lá. Esquerdo meu, direito de vocês. Porque eu tô ficando o mestre de cruzar. Acho que eu vou virar lateral. Já cruzei uma pro Cafu, ele fez o gol de cabeça. Cruzei de esquerdinha agora pro Igor e gol de cabeça. Dois cruzamentos, duas assistências, dois gols. Eita, eu gostei, tá? Que isso, hein? Ó. Eita, salvou. Falou, ó, gol! Ela voltou! Nunca mais partiu. Acontece isso. Ele não tava olhando, ele enxuta, espalma, bate no travessão, começa a rodar e volta. Pisa! Só pisadinha, maroto. Chega forte. Ah, garoto, voltou o rebote. Fecha o mano. Ei, explosão. Ah, De Bruyne! Eu fiz tudo igualzinho em você, cara. Temos o De Bruyne brasileiro. Filmou? Filmou? Caixa! Safado! Ele caiu, por isso que ele acertou o ângulo. Escorregou, né? Nossa, isso aqui é pesado, cara. Nossa! Pelo amor dos meus filhinhos! Uau! Boa! Ui! E lembrando que vai estar aqui no card aqui, Igor ou Vandy. Você escolhe quem foi a melhor defesa. Noento MS. Bota em mim aí, meu chão. Não, bota em mim. Meus parça, agora assiste esse vídeo aqui, ó. Não, assiste aqui, mano. Não, aqui é muito mais legal. Esquece ele, mano. Cola aqui, ó. Esse aqui tá da hora. Esse aqui tem muito mais chute. Esse aqui tem mais defesa. Esse tem golaço. Não me interessa, assiste aqui, mano. Aqui, moleque. Aqui! Vem primeiro, então. Vem cá, mano. Deu todo, então. Vem cá, mano. Vem cá. Vem cá. Vem cá.